Música 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 Eu quero, antes de encerrar, nós vamos consagrar a brasileira, filha do irmão Luís, da Etnia, de África, do Ministério do Pessoa. Música 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Estenda as mãos da Igreja. Juliana, estamos para a nossa cabeça que Deus acesse. Não está doente. O Espírito do Senhor te enche. É ministério. O ministério tem que ser tratado por excelência. O respeito. Aqueles que não têm ministério levam a vida de Doutor Maria. Se entregam ao pecado e não estão nem aí. Só o amor de Deus. Mas aquele que tem ministério ele renuncia a si mesmo. Fala não ao pecado, para cá, tudo por amor ao chamado que tem de ser. Em nome de Jesus, Juliana, guarda essas palavras. Tua vida não pertence, mas pertence ao Senhor. Eu levando este ódio sobre a cabeça da Juliana. Ela está sendo consagrada. Lembra-te, Juliana, que a mão apostólica está sobre a tua cabeça. e que você está devaixo da autoridade da igreja da Igreja Testólica ali a região. Honre-se a igreja. Vê testemunha da tua fé, da tua santidade, do ministério da qual você participa. Pai, nós adestramos, em nome de Jesus. Que os teus olhos estejam voltados para a Juliana. A mão dele esteve. Nós já sabemos que depois que entramos para o chamado, para o ministério, a batalha vem. O inferno já se levanta. A tentação foi o pecado ao mesmo. Pai, que os teus olhos, então, estejam sobre ela guardando e sempre alertando para que ela não caia no laço do passarinho. nós te consagramos e tentaremos para a tua vida a noção dos Espíritos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra Jesus, toda a filha. Feliz, Juliana. Este é o meu Senhor, querido. Aleluia. Eu vou com as suas mãos para vocês ficaram. Feliz terça-feira. Nós vamos estar aqui e esse é você que quer fazer parte desse ministério, de adoração, de oração. Se você puder estar aqui na terça-feira, nós conversamos a respeito disso, seria interessante. Amém. Você que sempre é chamado para ser intercessor. Porque aqueles que você abençoa, Deus também te abençoe. tem uma grande semana, vai de contra o seu manancial, o teu posto de novo. Você está me derrata, eu mereço. Deus é o melhor do meu. Deus é o melhor para você, filho. E você vai viver todas as bênçãos que até então estavam rendidas por causa de o decreto do inferno foram quebrados. Está liberado para viver o manancial de mel e o meu filho que desceu no chão. Está lindo, eu amo vocês. Vai com Deus. Aplausos. 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 Acesse o nosso site www.opusdei.pt Obrigado.